Está entrando no ar Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela. Olá, caros ouvintes do programa Evangelisartes. É com muita alegria e satisfação que venho novamente apresentar o programa através da rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E nós vamos dar sequência aos nossos estudos de o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado pelo nosso irmão Allan Kardec. Hoje nós estamos no capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. Eu acho muito interessante esse capítulo para trabalhar com crianças e jovens, sobretudo no aspecto da valorização da família. Seria interessante nós perguntarmos a eles, qual seria a família ideal na visão de vocês? Porque nós, em linhas gerais, nós todos temos expectativas em relação às nossas famílias. E nem sempre essas expectativas são atendidas. É necessário que haja muita compreensão, muito amor, muito perdão. Então, essa questão de uma família perfeita, de uma família 100% perfeita, é realmente algo difícil de ser alcançado, sobretudo no estágio em que nós nos encontramos. Nós temos aproximações desse ideal, mas nunca um ideal de 100% no estágio em que nós nos encontramos. Mas o mais importante nisso tudo é mostrar para eles que para que a nossa família seja uma família que nos agrade, é necessário que nós façamos a nossa parte. Nós temos direitos em relação à nossa família, mas nós temos deveres também. E quais são os deveres dessas crianças e desses jovens? É bom nós debatermos isso com eles. Ajudar a mãe nas tarefas de casa, dependendo da faixa etária, ser responsável pelo seu material escolar, pela arrumação do seu parto, dar carinho aos pais, respeitá-los, obedecê-los. No caso dos jovens, das crianças, as mesmas coisas, né? Então, os nossos deveres e os nossos direitos, o direito à proteção, o direito à saúde, ao lazer, a uma educação de qualidade. Então, tudo isso, para que essa família funcione, é necessário que cada um faça a sua parte. Lá no livro dos Espíritos, também codificado pelo nosso irmão Allan Kardec, nós temos uma questão bem interessante de que os Espíritos colocam que é responsabilidade dos pais direcionar os filhos no caminho de uma boa educação, para que eles sejam homens de bem no futuro, e que eles serão culpabilizados por isso, caso sejam responsáveis pelo fracasso reencarnatório do filho. Se eles não cumprirem a sua missão e o filho fracassar, eles serão responsabilizados por isso. Então, nós precisamos ter esse cuidado de avaliar se nós estamos contribuindo para que os nossos filhos tenham essa educação de qualidade. Se nós estamos evangelizando os nossos filhos. Porque a tarefa de educar perpassa, sobretudo, através do nosso exemplo. Então, se eu gosto de ler, se eu estou sempre com o livro nas mãos, se eu estou sempre pesquisando, estudando, se eu converso sobre isso com os meus filhos, se eu me interesso pelos seus estudos, se eu pergunto sobre a escola, sobre como ele lida com as disciplinas escolares, qual matéria de que eles mais gostam, se eu procuro me inteirar a respeito disso, se eu sou presente na escola, se eu vou às reuniões do meu filho, na escola eu estou dando um passo na direção dessa educação de qualidade. Isso é só um exemplo, o amor aos estudos. Mas se eu tenho uma alimentação adequada, saudável, se eu bebo bastante água e passo isso para os meus filhos, no futuro, provavelmente, eles também cuidarão de sua saúde. Se eu pratico atividade física, meu filho está presenciando tudo isso. O meu esforço, a minha dedicação em cuidar do meu corpo. Se eu tenho o hábito da oração, se nós oramos juntos, se nós fazemos o estudo do Evangelho no lar em casa, tudo isso vai contribuir para que ele se fortaleça, para que ele tenha um roteiro na sua vida atual a seguir. Então, Jesus é esse caminho, o Evangelho é esse roteiro. Nós estamos oferecendo esse roteiro para os nossos filhos? Nós estamos procurando levar para eles essa dinâmica do Cristo, que é a prática da caridade? Fora da caridade não há salvação. Esse é um lema espírita. E a caridade não se restringe à esmola. A esmola, muitas vezes, é necessária. Mas isso, por si só, não é apenas caridade. Nós temos a caridade material, mas nós temos também a caridade moral, que aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, está dito, consiste em nos suportarmos uns aos outros. Ou seja, em termos tolerância, compreensão, em sermos gentis uns com os outros, em desenvolvermos a empatia. Tudo isso faz parte da dinâmica da caridade. Tudo isso é muito importante. Nós estávamos estudando a obra Nosso Lar, de André Luiz, com psicografia do Chico Xavier, na Casa Espírita, e nós estávamos comentando aquela parte em que o André Luiz começa a enumerar os males pelos quais ele passou, por ocasião da sua desencarnação, por ocasião em que ele estava no umbral, e ele foi enumerando ali as suas dores, os seus sofrimentos, e os Espíritos ensinam para ele o bem-falar. Será que nós estamos mostrando para os nossos filhos, para os nossos jovens, o bem-falar? Ou será que nós estamos dando um mau exemplo no quesito falar, com fofocas, com calúnias, com intrigas, com reclamações, como nesse caso do nosso irmão André Luiz. O André Luiz até conclui, eu vou aprender a falar com acerto, para melhor entender a vontade divina. Então, falar com acerto é uma habilidade. que nós precisamos exemplificar para os nossos filhos. Tudo isso é um treino, nós também estamos aprendendo. É o trabalho de auto-evangelização, de auto-educação. É um aprendizado. E muitas vezes eles vêm para nos ensinar tudo isso também. É uma troca. Aquela criança, às vezes, fala coisas que fazem você parar para pensar. Nas suas práticas, no seu processo, de entendimento do evangelho. Então, as crianças são grandes mestres também, bem como os jovens. Eles têm muito a nos ensinar. Certa vez, uma criança fez uma prece no evangelho no lar, que era admirável. Uma prece que pedia pelos irmãos hospitalizados para que obtivessem cura, pelos irmãos que estavam nas ruas, para que fossem abençoados. Então, uma prece singela, mas que demonstrava uma caridade, como a gente falou aqui. Fora da caridade, não há salvação. A oração também é uma caridade. A oração também é um meio de intervir na realidade, balsamizando dores e curando também. Oração também é cura. Curar um coração ferido, isso também é cura. Então, sermos gentis uns com os outros, tolerantes, compreensivos, tudo isso é caridade moral. E começar por nós mesmos, com o auto-perdão, por exemplo. Trabalhar a autoestima desses jovens. Nós temos casos de jovens que se sentem inferiorizados, seja por uma questão física ou por uma questão comportamental, mas que dentro daquele grupo estão se sentindo inferiorizados. Então, a conversa, se for um caso mais grave, terapia, para ajudá-lo a lidar com as suas emoções. Tudo isso é muito importante. Eu trouxe também aqui uma questão de O Livro dos Espíritos, codificado pelo nosso irmão Allan Kardec, em que ele pergunta assim, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta, uma recrudescência do egoísmo. Então, nós devemos parar para pensar nisso. O egoísmo se intensificaria se as famílias desaparecessem. Porque o que é a família? É uma sociedade, é uma mini sociedade de mútua ajuda, em que cada um cumpre, como foi dito anteriormente, seus deveres, e cada um é beneficiado com os direitos que tem ali perante o grupo. Então, a recrudescência seria o intensificar desse egoísmo. Nós sabemos que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da sociedade. Duas chagas que impedem o florescer da caridade nos nossos corações. Então, nós devemos combater o egoísmo e o orgulho. Será que eu só estou pensando em mim, no meu bem-estar e as outras pessoas que convivem comigo? Será que eu pratico a caridade com o meu dinheiro? Porque isso está escrito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já estudamos isso aqui no programa. Até o meu dinheiro, na medida das minhas possibilidades, é claro, mas até o meu dinheiro eu devo colocar a serviço da caridade. É o óbulo da viúva. Não é dar o que sobra, é muitas vezes dar o pouco do que me falta. Porque isso é dividir, isso é compartilhar. Se cada um de nós tiver essa mentalidade, ninguém vai sentir fome. A fome é o resultado de uma sociedade não evangelizada. Isso nós já estudamos também. A sociedade não deveria permitir que ninguém passasse fome, que a ninguém faltasse o necessário para a sua sobrevivência, sem humilhação. Principalmente isso, sem humilhação. para quem recebe. Porque fazer a caridade também deve ser um ato de sabedoria, não humilhar, fazer o bem sem ostentação. Então, nós devemos praticar essa caridade para abafar um pouco do nosso egoísmo. Um egoísmo milenar. Então, nós temos que ir aos poucos nos despojando desse orgulho e desse egoísmo. Praticando a caridade na sua forma mais sublime. A caridade das palavras, por exemplo, como a gente disse aqui do nosso irmão André Luiz, o bem falar. Quando alguém vier falar de si, ouvir é a escuta fraterna. Dialogar, conversar, é orar, é falar com acerto, é falar bem das pessoas, é incentivar. O mundo já tem críticos demais. Não que a crítica construtiva seja ruim, não. Ela também ajuda no progresso. Mas nós vemos aí, principalmente nessa época de redes sociais, uma onda de críticas destrutivas. Críticas sem pingo de caridade. Nesses duelos de internet, nós temos que ter cuidado com o que nós postamos nas redes sociais. Isso também é a nossa responsabilidade. Isso também tem a ver com o uso da palavra, com o bom uso da palavra. Cada comentário que eu faço edifica, cada postagem que eu faço edifica ou destrói. é uma reflexão. Como estão as postagens desses jovens? Como eles estão interagindo nas redes sociais? O que eles têm consumido nas redes sociais? É um diálogo que nós precisamos ter. O que os nossos filhos estão vendo nas redes sociais? Existe muita futilidade nas redes sociais. E nós perdemos o nosso tempo com isso. Nós perdemos vida. Vida. Empregar bem o tempo também é uma sabedoria. Não é a vida que é breve. É a maneira como nós empregamos o nosso tempo que nos faz perder a vida. Isso é uma reflexão de um filósofo, salvingano Sêneca. Sabe, nós perdemos a nossa vida porque não empregamos bem o nosso tempo. E precisamos ter esse cuidado. No que as nossas crianças e jovens empregam o seu tempo? Será que com leituras edificantes? Com conversas edificantes? Alimentação saudável? Será que estão cuidando de sua saúde o esquema vacinal está atualizado dessa criança? Será que nós estamos cuidando disso? Tudo é uma questão de cuidado. Será que ela está desenvolvendo a sua responsabilidade, a sua autonomia aos poucos? Será que ela já faz sozinha aquilo que ela pode fazer sozinha? Tudo isso são reflexões. vamos nos conscientizar de que a maternidade e a paternidade tem que ser responsável. Tem que ser um ato de responsabilidade, de amor, de dedicação. mas tudo isso é um treino. Não existem pais perfeitos, não existem mães perfeitas. Tudo isso é um treino, quer dizer, até existe, mas não no nosso estágio evolutivo, no geral, falando aqui em termos gerais. mas estamos no processo ainda de aprendizado. Então, tudo isso é um treino. Existia uma campanha no meio espírita, aperte mais o laço da família. Família é uma ideia genial de Deus. E a família tem sofrido ataques na sociedade atual. nós precisamos preservar a família. Várias formas de família, não só pai, mãe e filhos, mas tem os avós que se incluem na família, os amigos também são famílios, tios, a família no geral. Aqueles que cuidam dessa criança, os responsáveis pela criança e pelo jovem, os cuidadores, isso é família. E a família precisa ser preservada. Porque, como diz aqui, seria uma recrudescência do egoísmo se esses laços familiares se rompessem ou se ficassem fragilizados. Então, vamos apertar mais esse laço. Vamos pensar que cada família é um pouco dessa sociedade maior. Vamos pensar nisso. Incentivar a leitura. eu sempre bato nessa tecla porque é muito importante. A gente tem uma mentalidade social de que lazer tem que ser uma coisa fútil, supérflua, muitas vezes, sabe? E a leitura é uma forma de lazer. Como eu disse aqui no programa uma vez, uma criança me perguntou assim, criança de seis anos, tia, o que você faz nas horas livres? Eu falei, eu gosto de ler, de estudar. Não, estou falando para se divertir. Ler e estudar. Ela, meu Deus, tia, eu falei, sim, ler e estudar são uma forma de divertimento. Por que não? Por que a gente acha que tem que ser uma coisa, sabe, superficial para ser lazer? Não necessariamente. Então, a leitura, o estudo, o debate de ideias, isso é uma coisa que gera um extremo prazer. É muito bom saber que você está trocando com as pessoas. Escrever, para mim, também é uma fonte de prazer, de autoconhecimento. Nós batemos tanto nessa tecla aqui na doutrina espírita, o autoconhecimento. Quando você escreve, você está se conhecendo. Mesmo quando você escreve um poema, não precisa ser escrita sobre si mesmo, mas quando você escreve um poema, quando você escreve um conto, você está falando de si mesmo também, porque são conteúdos internos. Mesmo que você esteja numa imaginação, é o que tem dentro de você. São os personagens que você cria, que tem sempre um pouco de si mesmo. tudo isso é mágico, tudo isso dá muito prazer, é muito satisfatório. E tudo isso é um treino. Então, nós vamos, cada um de nós, descobrir aquilo que nos dá prazer, sem que seja uma coisa necessariamente superficial. Tem gente que inventa pratos culinários maravilhosos, apetitosos, e que tem muito prazer cozinhando. pessoas que pintam quadros belíssimos, que sentem prazer com isso, um prazer estético. Sabe? A arte é uma forma de prazer, é uma forma de entretenimento, de conhecimento, de cultura. O teatro, a dança, tudo isso são atividades nobres do espírito humano, e que nós precisamos ter acesso. esses dias eu coloquei no YouTube ali uma aula de matemática pra relembrar conteúdos da escola. Tem aula de tudo hoje em dia. Aula de piano, aula de dança, e aí eu estava assistindo uma aula de matemática, sabe, pra relembrar. Ah, mas você não usa isso, a aula era sobre raiz quadrada, mas eu quero saber, eu quero ter informação, eu quero me lembrar. Sabe, é o conhecimento, é o amor pelos estudos. Estamos passando isso pra essas crianças e jovens? O prazer de estudar, de conhecer? Tudo isso é importante. Então, como a gente falou aqui, família, uma ideia genial de Deus. Vamos apertar mais o laço da família. vamos cumprir os nossos deveres para com a nossa família e vamos também usufruir dos nossos direitos. Cada um fazendo a sua parte, a família vai ser mais harmônica. mas isso é um treino. Nós sabemos que na família muitas vezes nascem os desafetos e que são às vezes parentes difíceis, mas esse é um desafio e a caridade começa em casa. Eu aprendi isso na doutrina. A caridade começa em família. Não adianta ir pra casa espírita e ser muito ativo, muito benevolente com todos, mas chegar em casa você desgizer a sua prática na casa espírita. Precisamos ser caridosos em casa, compreensivos em casa, ativos em casa. Não adianta ir pra casa espírita lavar a louça do almoço fraterno e chegar em casa não querer ajudar a lavar uma louça, a lavar um banheiro, porque a caridade começa em casa. O exemplo começa em casa. Não adianta nós irmos só pra casa espírita pra fazermos prece e não termos o hábito de orar em casa. Nossa casa precisa de orações até por uma questão de ambiência. Vamos orar mais em casa, vamos fazer o evangelho no lar pra que a atmosfera fluídica da nossa casa seja benéfica, para que o ambiente seja sereno e isso nos favoreça nos instantes principalmente desequilíbrio tão que nós possamos ser luzes na vida de todos. Meus irmãos, um beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus. você ouviu pela rádio Rio de Janeiro Evangelizartes na comunicação de Kate Portela de todos. Um beijo e Um beijo no coração Um beijo em casa